Então pessoal, estamos de volta no canal As Cartas da Rainha Charmélia Hoje eu tô linguaruda, tô com o Marte Ei, Leon! Tá todo mundo com o Marte e o Leon, né gente? O Marte tá rolando aí, Leon Então, hoje eu tô linguaruda, vim trazer um tema muito interessante Porque eu acredito que todos vocês têm maior vontade de fazer esse pequeno barraco Mas hoje eu vou fazer um barraco chique Vamos falar sobre pessoas que fazem a linha Sand Sand, tipo, bem menininha, mapoa, mapoona A única mapoa, mapoona E no final é tudo valesca, né? Sand ou valesca Então eu vou trazer exemplos pra você identificar pessoas Sand que são valesca E também elas acham que não é justo com elas Que não tá certo Que a vida tá difícil pra elas, entendeu? Assim, quando a pessoa age de um jeito no qual ela acha que ela tá sendo injustiçada Que ela, sabe, não merecia aquilo E a pessoa é uma pilantra É uma pilantra, é uma 71 Pô, ninguém merece Então assim, vamos lá Eu vou dar exemplos de pessoas, assim, de situações do meu convívio É... da vida como cartomante, né, gente? São mais de 20 anos Então assim, tem milhões de histórias Por exemplo Pessoas que são Sand Que acham que mostram que são a Sand, mas são valentes Que são bem espertas Tome cuidado, tá? Não vou falar signos de pessoas que são assim Porque a galera pode ficar irritada, né? Então eu também não vou ficar apontando signos, assim, irritantes, né? Não vou falar Tá bom, tem os que eu mais adoro Que são leão, câncer, né? Virgem Virgem não, virgem não Mas assim, um ou outro passa Virgem e tanto Escorpião, mais ou menos Mas eu tô escorpião Não sei, vamos falar de signos não Então eu venho trazer pra vocês Olha, quer ver um exemplo de uma pessoa que é Sand E é valente? Porque eu tive uma pessoa Que era do... É, quer aí Da vida Da vida do baralho Da vida com Charmaine e tal Essa pessoa Ela sempre enganou o marido Sempre enganou o marido Ela nada é contra Eu acho que a pessoa engana É que ela quiser E tem gente que merece, tá? Empoderamento feminino Não é só os homens que podem fazer, não Mulheres também A questão é a Sand Ou valente Se você vai dar o... Fazer a linha puritana Que encontrou, né? O... Que encontrou Jesus Que você é iluminado Que você, sabe? Que você transcendeu a vida espiritual Que você já não tá mais nessa terra Então essa pessoa era a maior cachorrona Pronto, falei, tô leve A maior cachorrona A gente ia dar um close e tal Se tinha um evento A pessoa ia sem... Posso falar? Não Gente, eu tenho que segurar a câmera Ainda bem que esse vídeo É tudo editado Porque as coisas que eu falo aqui Não dá pra ir tudo no ar, não Senão é... Joga pedra na genita Glória a Deus Que temos edição A pessoa, tipo, assim Fazia várias coisas erradas Tá? Ai, coisas erradas Tipo... É... Vou dar um exemplo de uma coisa errada Eu vou ensinar você a atrair Com você que quer atrair Você pode botar um GPS lá, né? Avisando Tem um aplicativo que você bota Pra avisar o seu marido E os seus filhos avisarem Onde todo mundo está Então se a pessoa entrava no shopping E tava lá ligado, né? Pro marido, ó Ah, a pessoa tá no shopping Ah, ok Ela entrava no mercado Ah, a pessoa tá no mercado Ai, que ótima, né? Mãe de família Comprando legumes naturais Lavando Cozinhando Trazendo coisas sem agrotóxicos Para a sua família Para aquela família Comercial de manteiga Só que não Só que não Não era comercial de manteiga Essa pessoa Largava o carro no mercado Entrava no carro do boy E subia as montanhas Para fazer o que deve E o que não se deve Eita Tá Então assim Close de sânio Várias conas E aí Às vezes Você quer julgar Muitas pessoas pela aparência É justamente isso Para de julgar As pessoas pela aparência Às vezes a pessoa Tá com vestido no pé E é uma safada E às vezes A pessoa tá com shortinho Tá com top É tatuada É maconveira É blogueirinha E não é de fazer Essas coisas erradas Entendeu Então O vídeo de hoje Trago uma reflexão Para você não ficar Julgando o livro pela capa Não julga o livro pela capa Que é o que a gente mais vê Às vezes você quer Realmente definir Ou descrever uma pessoa Sem nem conhecê-la Já julga Mas várias vezes Uma pessoa franca Aberta Que fala o que pensa O que não pensa na sua cara Do que aquela Que tá concordando com tudo Para te apunhalar Com o facão Bem na tua costela Outro exemplo Bafo Vou trazer mais um bafo Interessante Outro exemplo Muito bafônico Era De uma pessoa Que super fazia Closes de Sandy Só que não era Sandy A mãe dela Achava que ela era Sandy Sendo que No mesmo dia 1, 2, 3, 4, 5 Se encontravam Não Não trabalha Com o homem Fazendo isso não 0800 mesmo Mas fazer aquela linha Só pra casar Encontrei Jesus Vou na igreja universitária Não faço parte Dessa vida Sabe De satanás Super Super julgadora Entendeu Sendo que A mãe julgava As amizades A amizade não presta Fulana Safada Fulana tá saindo Com o vizinho Sempre falava Dos vizinhos Sempre Então quando você Pega o currículo Vamos analisar O currículo De quem tá falando Dos vizinhos Vamos lá Eu vou falar Que a vizinha Tá pegando o vizinho Mas eu Também fui amante No passado Nossa Joga 20 anos atrás Era amante Lá Do vizinho Lá Da terrinha Mas né Viaja pro estado Acha que a fofoca Não acompanha A energia da baixaria Te acompanha Meu amor Todo mundo tá sacando Eita Aí aqui Fiz uma Também saia com Gente posso contar Com quem saia Vou contar Com quem saia Essa daqui Só aconteceu na minha casa Vou contar na minha própria casa Pra vocês Essa daqui Que queria pegar O marido Da irmã do marido Ih que doideira Nem sei explicar Vamos dar um exemplo Ela era casada Com um cara E aí Esse cara tinha uma irmã Que era casada com outro homem Então ela queria pegar O cunhado E na própria casa E faz a linha Plena Sã De mãe de família Filhos branquiados Comida no prato Então assim Eu venho trazer essa reflexão Pra vocês Pra você parar de julgar O livro pela capa Pra parar Com essa cafonice De ficar dizendo Quem é quem Que fulana tá Com não sei o que Eu por exemplo Eu tenho um monte De amigos Homens Que não são homens São gays Maravilhosos Amo todos vocês Os meus vizinhos Cada hora me vê com um Vai achar que eu tô Namorando 20 Essa cigana é babadeira Essa irmé Poderosa Cada hora tá com um Vizinho é fofoqueiro Gente O povo julga O povo fala Falem mesmo Entendeu Podem falar à vontade Então assim Para de ficar falando Da vida dos outros Para de ficar julgando Para de ficar analisando Para de ficar Pré-descrevendo Uma situação Que você não vivenciou Então assim Se você tem alguma coisa Dentro de você Mais resolvida Procura uma análise Procura um psiquiatra Procura um psicólogo Procura um pai de santo Procura uma igreja Mas procura verdadeiramente Não para fingir Que você encontrou Porque não adianta nada Você botar o bonezinho Escrito Jesus Carnaval para Jesus E está fazendo as mesmas Baixarias de santo Não adianta Porque o universo Está vendo quem você é E eu acredito Que você hoje Depois desse vídeo Vai analisar bem Quem é quem Vai analisar bem Cada situação E cada máscara Vai cair na sua cadeira De forma que você Vai colocar exatamente Incrível Hulk Verde Mulher maravilha Super homem Você não vai mais ficar Nessa coisa No clube da otária Porque a máscara cai Mamãs As pessoas vão saber Quem você é E se você também Está aí Querendo aprontar Coisinhas Achando que ninguém Está vendo Meu bem As pessoas estão vendo Elas podem ser Comentaristas De canal do Youtube Blogueirinhas Como é Mas elas estão vendo E estão comentando Entre linhas ali De você As paradas Não estão passando batida Então Sandy Assume que é Valesca Porque não está rolando Você fazer Ai nossa Ai nossa Comprei legumes Para fazer o sopão Para a minha família Fitness Não está legal Não está legal não Todo mundo tem essa cor Então pessoal Esse é o vídeo de hoje Sandy dando clube de Valesca Né Ou Valesca dando clube de Sandy É uma maluquice Espero que vocês tenham gostado Com certeza vocês tem um amiguinho assim Né Que vocês estão doidos Para enviar o meu vídeo Como diretão Que eu sei Tá Um beijo para quem é travesti Entra no canal E se inscreve E aí E aí Legenda Adriana Zanotto